Olá, bem-vindos a mais um blog. Nós hoje vamos andar a pegar vota. Hoje nos vemos da irmã da Ruth, só que a irmã da Ruth não vem. Espero que gostem, espero que seja divertido. O que é que tu estás a ouvir? O que é que é que é? Filho da puta... O caralho... Esperem muito que vocês gostem, ok? Eu estou a usar muito este foco, mas eu gosto, é um acessório diferente. Portanto, vemo-nos no barco a caminho. Tchau! É nestes barcos que vamos andar. Onde é que é isto? Onde é que é isto? Onde é que é isto? Imaginem o que é que nós temos que esperar. Uma seca. Ação! Olá! Grava vista linda! Guta! 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 Vamos ser desculpe por fora. Vira outra vez que isto aqui não ocorre. Olha aí agora que vai cantar não. É isso! Vamos a caçar os fichos. Criação das campanhas Olha agora, segura-te Paulo Segura-te Vamos apanhar o círculo Vamos lá! Posso parar? Já ficam muitos minutos. Quantos minutos está? Sou eu que estou a guiar, sou eu que estou a pedalar mais o João. Não é com a marina, é com a... É a coisa... até é a coisa verde. Eu vou esvoar a palma, não é? Eu vou esvoar a palma, não é? Espera, agora não! Opa! E agora? João! Lá foi ele a nadar. Estás a gostar? Também podes ir. Estás a gostar? Já estou ali, olha... Cuidado! Estás a gostar. Não vai fazer mais e mais, olha aí. Dá isso a mamão. Pô, mamão! Para ajudares? Obrigado! Olha! Cuidado! Olha que podes escorregar! Tu vai querer mais outra vez? Não! Ó! Opa, viva! Tô! 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 Tô, tô! Tô, tí, tí! O que é isso? O que é isso? Olá! Sou eu a única a conduzir isto aqui. Ninguém. Está aqui um fantasma a conduzir isto. Estamos aqui com um exercício às pernas. E a conduzir é? Olha, é que eles vão com um escorrega. Olá. Depois é que vão nadar com a brava. Não se vê nada. Espera. Escorrega ali. Eu acabei de fazer um desenho aqui no gelado derretido. Aqui não. Ali para... A beira das... Os patinhos. O PS de Sara. Aqui tinha um jota só que eu desfiz. Espera aí. Não, tira a coisa. A colher. A mim dá-me uma palita. A mim dá-me uma palita. A mim dá-me uma palita. Não sei como é isto. Este é só, tem. Tu é minha câmera e metes... Tira-me um da cara. Um do cara. Trouxe do boca. Que isso é o que vou fazer? Pronto, chega-vos. Ficou deficiente, como o João. Estamos aqui agora a ir para... Nós estamos aqui, não, tu ficas comigo e o João também, ficam aqui os três. Nós vamos agora para vocês poderem ouvir, cantar os parabéns, ali cá fora, à beira do lago. Olha aqui o Starbucks, é melhor... E pronto, é isto. Aposto que vai ficar aqui mau qualidade no YouTube, mas é igual. Olha o Starbucks, estão em giro! Então Sara, estás a gostar deste dia? Só da parte da manhã da tarde? Não. Não? A mesma parte da manhã da tarde? A da manhã. A da manhã da manhã da tarde? Está bem. Opa. Opa, vá, vamos andar. Olha! 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 Pera, pera, pera!